Começa agora o programa Wellington 13, o governador do povo. Os acomodados e pessimistas aceitam as coisas como elas são e desistem sem tentar. Os inconformados lutam para transformar a realidade. São essas pessoas que mudam o nosso estado e o nosso país, como Wellington e Lula. E a educação, Wellington? Olha, presidente, melhorou bastante. No seu governo nós fizemos uma expansão do ensino médio com o Fundeb. O Piauí tinha 145 escolas de ensino médio, foi para 526 no nosso governo. Eu lembro quando ele chegava no meu gabinete, em 2004, 2005, ele dizia, presidente, as crianças só terminam o ensino fundamental e não tem escola para ele fazer o ensino médio. É verdade, é verdade. Fizemos a expansão. Hoje nós temos a presença das escolas nos 224 municípios. E o Pronatec? O Pronatec é show de bola. Você lembra quando a gente conversava? Tem uma fatia da população que completa o ensino médio e não tem uma profissão. E foi no seu governo que o senhor fez essa aposta do Pronatec. A presidenta Dilma teve lá agora vários jovens recebendo o diploma e já assinando a carteira. Você precisa ver a vibração daquelas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. E anota a ferrovia até Elisiel Martins? Olha, nós temos ali, presidente, algo espetacular. Hoje são cerca de 3, 4 mil pessoas trabalhando. Foi esses dias em Itaúeiras. 2.200 pessoas lá, os restaurantes tendo que fornecer alimentação trabalhando na ferrovia. Ali, por exemplo, na região de Simões, Caridade, Curral Novo, Paulistana, Jacobina. Aliás, Paulistana, por conta da ferrovia, é que vai viabilizar a reserva de ferro que tem ali. Garantir as condições de em Simplício Mendes, em vários lugares, Itaúeiras, o próprio Elisiel Martins, ter bases de armazenagem, de distribuição. Ou seja, o desenvolvimento chegar a esses lugares. E também, é claro, de uma forma estratégica, os grandes investimentos. A área da mineração, nós temos lá ferro, tem níquel, tem argila. E o petróleo. E o petróleo. Você se lembra quando a gente conversava sobre gás e petróleo? Mas petróleo, gás no Piauí, ué? Aliás, uma história engraçada. No final da campanha de 2002, um cidadão me trouxe lá, aqueles estudos que eu lhe levei, se liberou na época, 84 milhões, e está lá. Petróleo no litoral e gás na bacia do Parnaíba. Tanto do lado do Piauí, como do lado do Maranhão. Estive agora na região de Floriano, na região de Bertolinha, e encontrei lá com as empresas que já estão lá, prosseguindo as implantações para gás e petróleo. 2015, começam os fortes investimentos nesse ano. O trabalho de Wellington está em todo o estado e principalmente na vida das pessoas. No futuro de piauienses, como o Jardel, que estudou na escola de tempo integral criada por Wellington e passou em 11 vestibulares, inclusive para a medicina. Teu nome completo? É o Jardel Torres Costa, rança natural de oeiros. E aí estudava em qual escola? No Centro de Pedro Sá, desembargador Centro de Pedro Sá. O senhor proporcionou uma coisa antes que muitas pessoas duvidariam. Pessoas que antes não tinham condição de cursar, como eu, medicina, colocaram do mesmo lado. Isso é fantástico. E não foi só eu, eu posso falar por isso, porque não foi só eu. Teve muitas aprovações como engenharia civil, engenharia elétrica, direito. Lá no Centro de Pedro Sá, os professores são capacitados, têm uma estrutura qualificada. A estrutura do Pedro Sá é muito melhor dos outros colégios particulares de oeiros, com certeza. Minha aprovação é mais do que uma realização pessoal. É uma esperança de vida para aquelas pessoas que estão ao meu redor, a minha família, entende? É fantástico. Então, assim, eu lembrei dos meus professores e fui lá agradecê-los, pessoalmente, um por um. Porque sem eles eu não teria conseguido. Sem aquele colégio eu falo que eu não teria conseguido passar em nenhum vestibular. Porque a educação de lá é de qualificado. E eu agradeço pessoalmente, assim, eu por ter implantado ele em 2009. A minha cidade ficou feliz, muitos familiares ficaram felizes. Porque eles sabiam da importância de ter um médico na família, entende? Eu fico feliz também, professor. Fico feliz. Eu que agradeço. E que Deus te abençoe. O Wellington levou o ensino médio para os 224 municípios. Agora vai levar o ciclo completo da educação, da creche à universidade, para todas as cidades. Só há futuro com educação. E é nas crianças e nos jovens que vamos investir. O Wellington 13, governador. É por isso que o Piauí só quer saber de quem já mostrou o que é capaz, que sabe fazer e faz a diferença. O Wellington do povo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quando eu falava em gás natural, mineração e energias renováveis, diziam que eu era um sonhador. Sou mesmo. Sou mesmo. Sonho com o Piauí mais desenvolvido e luto para realizar este sonho. Hoje o Piauí está recebendo os maiores investimentos da sua história nessas áreas. Vencer desafios, este é meu compromisso. Música Música Legenda Adriana Zanotto